Ae, carai! Duplicou? Não! Ae, gente, calma aí, gente! Calma aí, gente! Não vou botar fogo em mim! Ah, tacar fogo no pneu! Ae, ae! Ae, ae! Nossa, queimou meu pé! Derretei o meu cadastro! Ali! Derretei o meu cadastro, vacilão! Vamos lá, vamos lá! E aí, vamos lá! E seja mal vindo ao meu mundo! Meu sangue é frio igual a Rússia! Cheio de azul da Prússia! Eu faço Godzilla de ursinha de pelúcia! Tá gravando então! Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha que assiste o meu canal! Que quem fala é de gameplay! Estamos começando mais um videozão! E hoje, galera, esse vídeo... Tá levando carro pra lavar o... Vitor também, né? Sujou pra caramba lá! É, pô! A gente foi fazer um negócio da Cachoeira lá, pô! Sujou um carro inteiro! Pois é, mano! Vamo lá? Vamo lá, pô! Vamo lá pro... Lá pro Lava Jato do Matheus, galera! Melhor Lava Jato da cidade! Tá deixando aí o endereço pra vocês irem lá! Também o número de telefone aí! Qualquer coisa entrar em contato! Vamo lá, mano! Vamo lá, pô! Vamo lá! Vamo lá, pô! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, pô! Ainda não? Vamo lá pra implacar, véi! Pô! Tá danada! Se daqui a pouco tá sendo parado! Ah! Dá nada não! Tô com a lado fiscal aqui, já é! Por que que daqui a pouco se você for pegar outro não vai usar ele mesmo? Ah, não vou usar ele não mano, vou usar ele só pra passeio mesmo, vou pegar outro pra trabalhar, né? Pra ganhar dinheiro um pouco mais, né? É, mano. Tá trabalhando só no serviço lá? Pois é, é um eixo, né? Igual eu tô prazer, tô trabalhando lá pro Insano lá e tô... Tô arranjar um eixo depois isso aí. Tu vai trabalhar também em Uber? Vou. Eu peguei a capa preta, mano. Ai! Eita, acho que eu fui junto. Não é que esse carro tá sem freio. Vou ter que ajeitar esse freio. Vou ter que ajeitar o freio dela, mano. Vou botar do jeito que eu era... O do golzinho era. Oxe, é uma polícia. Eita, meu Deus do céu. Ainda bem que eu tô com o placo, o problema é seu. Eu tô indo embora. Deve ser sem placo. Será que vai parar? Sei lá, mano. Eu tô com o placo, meu documento tá em dia. Falou nada. Oxe. Bora. Vai na minha frente aí porque eu não sei o caminho não. Não o caminho não. Bora, bora, bora. Para aqui. Não tava vendo aí. Vai que o sol tá amarelo ainda. Ai! O sol tá amarelo! Bateu, mano! Bateu, mano! Bateu, mano! Eita! Olha aí o que tu fez! Meu carro, só acho que meu carro é... Olha o que tu fez! Ah, depois de levar um pedacinho eu pago pra tu lado. Eu achei... O Matheus ajeita isso lá na loja dele. Lá no avalhado. Ele tem um martelinho de ouro lá. Vamo lá. Ah, ai... Foi mal aí. Vai pagar, hein? Beleza. Já pago. Já pago até a... Ah, o carro lá. Vamos lá, pô. Filha da p***. Vou bolar contigo agora. Tô freio, pô! Sinal amarelo! Ah, tu não sabe... Sabe enxergar não, mano? Sinal amarelo! Ah, tu anda que nem louco. Sinal amarelo! Ah, agora vai. Eu vou espetar o sinal pra mim é seu. Eu tô... Eu tô... Tá doido. Eu vou espetar não. Vou para a sala daqui. Onde é o avalhado dele? É aqui, né? Eu acho que esse aí mesmo. Será que ele tá aqui? Não, mano. Ué. Tá foda aí, viu? Eu vou encostar o carro aí. Calma aí que acho que... Que se deve passar o carro aqui? Tá bom, tá bom, tá bom. Caraca, tá mortado, ti. Saliu. Ô, louco, mano. E aí? E aí, mano? Aí, mano. Fui pegar a viatura lá pra lavar, mano. Foi tu que passou lá, doidão? É, bro, eu tô querendo ser você, vocês não prestaram atenção, mano? Ó, mano, vem cá, tu ainda tem aquele bagulho de martelinho de ouro aí? É? Ó, o que o Vigo fez? É aqui que tu arrumou no carro. Ó o que o Vigo fez. Fui, mano. É a minha cavala de você bater em cima de um peijouzinho baixinho desse? Ó aí. Tenho culpa não, o meu não amassou, meu, você deu uma arranhada. Pera aí, eu vou pedir lá pro funcionário tirar esse carro daí, eu embico o teu ali, a gente lá passa o martelinho aí. Tchau, tchau. Aí, vai dar trabalho, vai ser uns, sei lá, uns 700 conto pra tudo. Ah, né? Pra quem vai pagar o Vigo. Ah, então é o amigo. Pode comprar um mais caro aí. Aí, tem que comprar um carro desse aqui, ó, blindadão, mano, chave, ó aí. Carro, mano. Que é esse cara aí, da polícia, esse carro? Não, é de um cara aí rico aí, fio. Compa com o nosso, só carro de patrão, ó aqui, ferrado. Cadê? Ô, louco. Isso aí é do insano, mano, esse carro blindado aqui não, hein? Não, 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 não. Ah, tá. Só carro de bom é aqui, fio. Carro de bom. Carro de bom. O insano só cobre o carro, o insano não cobre o carro caro, porque não quer. E essa bike? Essa bike é do molequezinho que vem aqui buscar uns pneus. Cara, é. Tem que ter metido o maior apelido dele. É? Vai, moleque, é mexido com o tráfico, fio. Vai andar na bicicleta dele, o moleque vai te apanhar, hein? Pera aí, pera aí. Deixa a bicicleta dele aí, mano. É, mano. Celo, vou mexer com o cara assim. Ele deixou aí, foi lá buscar um salgado, será que ele vai e vence. Sim, mano, o que foi que tu falou na... Aí o Honda Rafit. Caralho, o telefone tocando. Desligado. Foi o que é que tu falou lá no telefone, que tem um trampo aí? É, mano. Assim, vim lá da DP agora, né? Pode ver até que eu cheguei na viatura ali com uma chavezinho, tirando mó marra na viatura. Andando igual o PM, fio. Vai tirando. É. Tá tendo muito tempo com viatura? Aqui? É, aqui a gente fez uma sociedade com os caras. Lá os caras lavam aqui. Fala aí. Então, a parada é o seguinte, mano. Que que a gente fez? Cheguei lá pro policial, né? Lá trocando uma ideia com os caras. Aí você, pô, mano, tem um carro que é produto de roubo aqui de um traficante, mano. Tem como tu tirar, dá beado nele. Tá beado já. Tem como tu sumir com ele do mapa, mano. Segura ou não querer puxar. Falei, ah, tem, mano. Quer que eu faça o quê, mano? Que eu pinto carro. Ele falou assim, não, quer que eu bota fogo, mano. Topa aí? Vamo. Tó. Vambora. Vamo lá. Termina aí de fazer o serviço, que a gente vai... Tá, é, vou botar teu carro ali pra trás. Pegar a ferramenta lá atrás. Pronto, cara, enquanto terminar aí, a gente volta. Valeu. Bota a martelinha de hoje. Tava comendo aqui um lanchinho. E aí, Vitor? Terminou logo o serviço? Acho que ele terminou lá, cara. Vamo lá. Cadê, mano? A minha ele também lavou aqui, bota. Deixa eu... Aí, ó. Novinho, moleque. Vai tirando. Tá, moleque. Ó, ó. Ó, mano. Não sei como que tu ainda nunca fez isso com teu carro. Posso fazer um negócio? Faz aí. Aí, deixa eu descer aqui, ó. Calma aí. Só pra não me acertar aqui, pelo menos. Ó, borrachão, moleque. Ihuuu. Tá aburando meu carro, tio. É, moleque. Dá pra não comer o pneu. Ah, moleque. Depois tu lá com o pneu. Tu vai com quem? Comigo ou com o viadinho do Vitor? Vamo com... Eu vou contigo, vou contigo. Não gosto de... Coelho não, não, maluco? Vai lá pra DP, Vitor. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vou te seguindo aí. Vou te seguindo, viado. Marca aí, mano. O VPS aí pra mim. Eu vou, eu não. Te guio por o seu lá, pô. Mais fácil. Vai, vai. Vai lá. Vai na minha frente aí. Vai na minha frente aí. Porra, vai no reto e pega a direita. Pode ir. Pode passar, não. Aí na próxima direita também. Não, vai. Segundo direito. Beleza. Segundo. Pode passar, papai. Vai ficar aqui perdido. Não, não. Aqui a quebrada é bastante. Ah, é, filho. Não é porque tu tá... É aqui. Não é porque tu tá comigo que tu vai ficar de bobeira não, rapaz. Bora. Aqui os caras... Tem que ir lá, Duno. Aqui encosta do lado. Os caras encostam aqui do lado, filho. CB 600 aí, ó. Vamo levar o do Vitor. Vamo levar o do Vitor. É. Mas é verdade. Imagina esse negócio, meu. Eu tô ferrado. Ah, mas vamo levar carro parcelado 64 vezes. Parcelado até mais, tá. E aí tá... 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 O cara ainda botou como... Ele botou... Ele é meu fiador. Fiador, isso aí, mano. Aí, já desenrolei com os caras, né? Tava consertando teu carro, ué. Deu trabalho, hein. É ali atrás, é ali atrás. Lá, atrás. É... É... No estacionamentozinho que tem ali. Vai lá. Eu achei que ia ser... Dá a volta aqui, dá a volta aqui mesmo. Ah. Manobra aqui. Manobra aqui mesmo. É lá na frente da DP. Não, não é aqui não. Não, é lá na frente. Os caras deixaram lá em cima. Ah, coitada. É carro B.A. Fih, acho que eles... Ah, se tu bater de novo, Vitor. Vou consertar não. Manobra, cara. Ah, e tu não sabe dirigir? É, é. Tirou a carta ruim, pô. Maluco. Tirou nada, comprou. Eu tô prestando atenção, pô. Com problema. Carra grande aqui agora. Nem tem, nem tem. Tá aí, diga aí. É... Já desenrolei com os caras ali de pegar, mano. Aí, pode deixar aqui mesmo. Deixa eu ver. Esse controle lá da viatura é o mesmo desse daqui. Deixa eu ver. Aperta aqui. Deixa eu ver. Aí, apertei. Vamos ver. É, moleque. É aqui. Tá aí? Aqui não vai tacar fogo. Ah, moleque. Hi, hi. Carro... Eu não gostei não, mano. Achei zoado, tá ligado? É feio. Não tacar fogo, né? Não é tão bonito. Não tem lião. Não tem lião. Não tem lião essa merda? É, acho que é. É 2011, 2011. Vamos tacar fogo e tanto, essa porra. Vamos lá. Olha, mano. Eu tô todo miado. Olha isso. Vai levar pra onde pra tacar fogo? Sei lá. Vamos lá pro meio do mato lá, mano. Vamos lá. Que hoje... Vamos seguir, né? Ô, eu tô com medo, mano. Vai que eu bato esse carro e esse carro duplico. Vambora. Vambora. Carro duplico. E, rapaz, eu acho que essa placa aqui é clonada. É uma corp, gente. Se eu posso pular sinal, então não dá nada. Carro roubado, mano. A polícia liberou já era, filho. Mentira, copiaram esse carro. É não, roubado. Falei errado. É roubado. Arroubado? Vou até reduzir aqui pra te esperar, filho. Peraí. Vai, fala aí. Qual é o bom? Passa aí, filho. Pode passar. Tô esperando chegar perto de mim. Xenãozinho ligado, filho. Qual o bom de andar com o carro roubado? Esse carro é tão listo que tem nem Xenão. Ó, tu tá com o carro roubado. O XPM quer que tu destrói. Tu pode fazer isso aqui, ó. Ei. Cara, é... É dano, ó. O carro fica invisível, mano. É mágica. Do nada fica invisível, mano. É louco. Tu vê, filho, bagulho. É doido. Não é não, mano. Acho que seu parabrisa tá embaçado. É, acho que é. É onde? É onde? Vamos pegar aí. Pra baixo. Pega pra baixo não, mano. Por baixo, por baixo. Tem um lugarzinho bom ali em cima. Vamos embora. Ficou muito boi, mano. Fica embaçado, hein. É. É porque seus olhos não conseguem ver o... É, regei. É, vamos, 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 bora, mano. Tá de bobeira na pista. Aqui na frente tem o local. Vamos embora lá. Cadê meu carro, mano? Não, tá no meio do mato aqui, não, mano. De roubar teu carro. Dá pra confiar ali, mano. Não, aqui, mano. Confia, confia, Vitor, pô. É, então tá. Tem a fazenda de um amigo meu lá que tem a construção, mano. Então vamos embora lá. Cadê o tio? Tô indo aí, viu? Tô indo lá, mano. Tô lá. Eu vou encostar aqui na pista, mano. É bom que o carro fique invisível, ninguém me vê. Camuflado, né? Só por aqui, ó. Volta aí, volta aí. Tem um lugar aqui. Não, não. Não, vem cá, vem cá, pô. Eu vou na fazenda de um amigo meu ali que tem a construção. Calma aí, deixa eu dar ré aqui porque eu acho que tá velho. Na verdade, a gente tinha aqui no depósito de lixo, né, pra colocar isso. Ah, é. Não, pode chamar também, mano. Depois a gente vai. Cadê tu, tio? Vambora. Tô chegando, mano. Espera aí. Vambora aí. Já tô aqui, mano. Caraca. Calma aí, eu vou estacionar o carro aqui, ó. Já tô te preparando aí pra tacar fogo. Nossa, eu tô te explorando. Botar ele aqui. Vou estacionar o carro ali e vou tacar fogo. Estaciona aí. Para aqui, para aqui. Dá a volta aí, ó. Aqui, ó. Aqui dentro do terreno. Vou estacionar aqui, ó. Vem cá o carro aqui. Ah, mano. Tem muito que duplica, é foda. Aí os policiais pedem pra eu botar, mano. E aí, quer que tu tira foto? Vai, 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 vai. Vou tacar o carro aqui e tu tira uma foto comigo, vai. Vai, vai. Vai, taca fogo, taca fogo, vai. Vai, taca fogo no pneu. Ai, 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 moça, queimou meu pé, mas não é lá, véi. Derreteu meu cadastro. Ali. Bora. Derreteu meu cadastro, vacilão. Vamos lá, vamos lá. E aí, vai tomar uma foto aqui? Olha aqui, que que eu tenho, meu irmão. Tá de bobeira? E aí, maluco, que é isso, que é isso aí, mano. Tá louco, tá louco. É, glock rajada, fi. Aqui, vamos com a balada, mano. Não, viu, tu não vai dirigir, não. Deixa eu dirigir teu carro, tu não sabe dirigir, não. Pera aí. Bora lá pra aquela balada, tem que ir lá, lá. Vambora, vambora, vai, Dio, vai, Dio, sai. Vambora, 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 vambora. Tá com simbica. Pô, tem a tirada doido daqui agora, pô. Bebe simbica. Pode, pega aí, pô. Vai tu não. Bebe simbica, vim. Vambora, bateu teu carro, mano. Bateu teu carro, gravida. Teu carro tá amassatando, gravida, gente. Não. É, a gente consertou, pô. Ah, o cara consertou, fi. Cê é louco. Mano, tá amassado. Se vida é maluco. Vito, se segura! Vito, tem que ver o freio desse carro, Vito! Vito, esse carro tá sem freio, Vito! O carro tá sem freio, Vito! Vito, o carro tá sem freio, Vito! Vito, o carro tá sem freio, Vito! Eu vou morrer a casa dele, cara. Não é possível. Olha isso, tio. Eu vou apertar o freio. Olha isso aqui. Cadê? O freio tá apertado, velho! Carro de maluco mesmo. Na moral, já tá amanhecendo, mano. De madrugada. Carro B.A., mano? Carro roubado? Será que a balada ainda tá aberta, mano? Ah, sim, lá, mano. 4 e meia da manhã, já. Tô tão bolado, velho. Acho que eu vou parar aqui na pista e dar um tiro pro alto. Mano, vamo parar. Acho que eu vou pra balada, não. Vou finalizar o vídeo. É, velho. É. Vamo lá. Atacamo. Olha que carro ruim, velho! Onde é que foi ainda? É bem que é 4 por fato. Dá pra andar no meio do rato. Tá de trás? Tem freio não, filho? Peraí, 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 peraí. Vou finalizar essa porra. Eu não tenho freio. Eu tô conseguindo parar. É, meu carro aí, porra! Não encostou não. Não encostou não, porra. Aí, ó. Minha, minha, minha não. Carai, carai. Peraí. Então, galerinha. Se inscreva no meu canal. Dá like no vídeo. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É o trem. É o trem. É nóis. Essa DJ Que o mal não vai me alcançar O melhor ainda tá por fim A vitória vai chegar Então solta essa DJ